83 bilhões de reais do FGTS vão contribuir para gerar mais de 3 milhões de empregos no país em 2016. E mais, governo envia ao Congresso Nacional nova proposta para a meta fiscal 2015. Veja também, em 2014, Brasil emitiu 32% menos gases poluentes do que a média mundial. E ainda nesta edição. Presidenta Dilma Rousseff recebe atletas brasileiros que disputaram jogos mundiais militares na Coreia do Sul. Brasil ficou em segundo no quadro de medalhas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O governo enviou hoje ao Congresso Nacional o projeto que modifica a meta fiscal para o orçamento de 2015. Vamos saber mais sobre o assunto com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Bom, como funciona a meta fiscal? Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. Bem, a meta fiscal está relacionada ao orçamento da União que o governo envia todos os anos aqui para o Congresso Nacional. No orçamento, o governo faz uma previsão de quanto vai arrecadar com impostos, por exemplo, e detalha de que forma esses recursos vão ser aplicados. No orçamento também está uma previsão de quanto vai ser reservado para o pagamento de dívidas que o governo assume para fazer investimentos como obras de infraestrutura e para custear programas sociais. Essa reserva de recursos para o pagamento de dívidas é a chamada meta fiscal. O economista Luiz Fernando Melo Mendes conversou com a equipe da NBR e explicou por que os governos precisam fazer dívidas. O governo precisa fazer uma série de despesas, particularmente, inclusive, de investimentos, estradas, políticas públicas de uma maneira geral. E é natural, assim como nas pessoas, que você trabalhe com um determinado nível de endividamento. O governo é diferente. Ele precisa de recursos e ele nem sempre consegue gerar totalmente os seus recursos e ele precisa buscar esses recursos no mercado. E ele faz isso através do endividamento, do seu endividamento. Isso em qualquer economia, seja uma economia em desenvolvimento, seja uma economia já desenvolvida, é natural que os governos assumam dívidas. Bem, e para pagar essas dívidas é necessário gastar menos e arrecadar mais. Por isso, a presidenta Dilma Rousseff colocou em prática uma reforma administrativa com redução de ministérios e cargos comissionados e corte de até 10% no próprio salário da presidenta, do vice-presidente e de ministros e propôs a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. Hoje, em São Paulo, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, participou de um seminário sobre investimentos estrangeiros no Brasil e disse que o governo está trabalhando para equilibrar a economia e reorganizar o orçamento. Nós estamos reequilibrando a economia. Há um trabalho muito grande a ser feito porque, evidentemente, houve uma aceleração nos gastos que a gente agora tem que reequilibrar. Nós temos que agir rápido. É fundamental que se convirja para uma solução para o orçamento de 2016, porque é ele que vai trazer a confiança. E nós temos que, obviamente, ter uma barganha clara. As pessoas entenderem se o governo pede para ter mais impostos, por quê? Para onde a gente quer ir? O que a gente vai fazer em relação aos gastos? Então, evidentemente, tem que ter uma sinalização também da trajetória do gasto para frente para as pessoas terem a confiança de participarem em um esforço fiscal, um esforço também, às vezes, tributário, para o Brasil voltar a crescer. Eu acho que tem que ter esse diálogo, tem que ter um entendimento entre a sociedade e o próprio governo que depois também tenha, vamos dizer assim, reflexo na própria atuação do legislativo. Bem, nesta terça-feira, o governo informou aqui ao Congresso Nacional que o déficit primário, que é a diferença entre despesas e receitas, vai ficar em R$ 51,8 bilhões agora em 2015. Esse valor equivale a aproximadamente 0,8% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O texto enviado aqui ao Congresso diz que o Brasil atravessa um importante processo de ajuste da economia com a necessidade de reequilíbrio das contas públicas. O texto diz ainda que o país experimenta uma contração atípica da economia e de difícil previsão até pelos aspectos não econômicos, circunstâncias que têm afetado significativamente a arrecadação de receitas. A nova previsão de meta fiscal enviada pelo governo aqui ao Congresso Nacional precisa ser analisada e votada pelos parlamentares e a previsão é de que esta votação ocorra ainda amanhã. Ricardo Carandina com informações ao vivo e direto do Congresso Nacional. Muito obrigada, Carandina. O ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, se reuniu hoje com governadores, prefeitos e entidades para dar continuidade ao debate sobre a retomada da contribuição provisória sobre movimentação financeira, CPMF. As entidades manifestaram apoio à recriação do imposto com alíquota de 0,38%. Participaram do encontro representantes da Associação Brasileira de Municípios, Confederação Nacional de Municípios e Frente Nacional de Prefeitos. O governo também busca entendimentos sobre o tema com deputados e senadores. Os aeroportos de Salvador, Porto Alegre, Fortaleza e Florianópolis receberam estudos de viabilidade técnica de empresas interessadas no leilão de concessão desses terminais. A previsão do leilão é para o primeiro semestre de 2016. A partir de agora, uma comissão da Secretaria de Aviação Civil vai analisar os estudos que projetam o aumento no número de passageiros e de carga, as obras de engenharia que vão ser feitas, o impacto ambiental e a cobrança de tarifas. No mês que vem, uma primeira proposta de concessão com regras para cada aeroporto vai ser enviada ao Tribunal de Contas da União, que pode aprovar o modelo ou sugerir ajustes. A sequência vai para a audiência pública, são 30 dias de audiência pública, onde a gente recolhe todas as sugestões da sociedade, empresas aéreas, interessados, enfim, todos os atores do setor, para na sequência publicar o edital definitivo, e aí é um prazo legal de 45 dias entre o edital e a realização do leilão em si, que a gente espera que esteja acontecendo em maio. Como na primeira etapa do Programa de Investimento em Logística, vence o leilão o grupo econômico que oferecer o maior valor por cada aeroporto. A estimativa é que os terminais de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza sejam transferidos para a administração da iniciativa privada por um período de 30 anos. A previsão do governo é que estes quatro terminais tenham investimento de 8 bilhões e 500 milhões de reais. O leilão conjunto dos aeroportos deve ocorrer no fim do primeiro semestre do ano que vem. Aqui o ativo continua sendo a União. A União está vendendo, na verdade, o direito de explorar aquele ativo por um determinado período de tempo e ao final esse ativo retorna à União, inclusive com todos os investimentos feitos pelo concessionário. Todos os novos terminais, ampliações de pista, taxiway, tudo aquilo que é construído pelo terminal, pelo concessionário, ao final do prazo da concessão retorna para a União como ativo nosso. Para os passageiros, os aeroportos que já foram concedidos melhoraram. Os espaços, o conforto do passageiro, hoje nós temos uma condição melhor dentro dos aeroportos. Eu acho que o aeroporto de Brasília, o aeroporto, o Galeão e Guarulhos são equiparados aos aeroportos do mundo. Está marcado para 9 de dezembro o leilão dos primeiros arrendamentos portuários. Nesse primeiro lote serão oferecidas três áreas no porto de Santos, em São Paulo, e uma no porto Vila do Conde, no Pará. O leilão faz parte da segunda fase do programa de investimento em logística do governo federal e será realizado na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. As empresas vencedoras terão o direito de explorar os terminais por 25 anos e a previsão de investimentos é de mais de R$ 1 bilhão. E a emissão de gases poluentes no Brasil em 2014 foi 32% menor que a média mundial, de acordo com o relatório do Ministério de Minas e Energia. Os dados do Boletim Energia no Mundo 2014 do Ministério de Minas e Energia mostram que o Brasil foi responsável por 1,5% das emissões de dióxido de carbono no mundo. De acordo com o governo, a queda no número de liberação de gases poluentes aconteceu pela maior participação das fontes de energia renováveis. Essas fontes representam quase 40% da matriz energética brasileira, valor três vezes maior que o indicador mundial. O governo anunciou hoje a redução para zero da alíquota do imposto de importação para carros elétricos. A medida tem como objetivo oferecer ao consumidor veículos com baixo consumo de combustíveis e menor emissão de poluentes. A expectativa é atrair novos investimentos para a produção nacional desses veículos. Além disso, outros 134 produtos importados tiveram os impostos reduzidos. São produtos de informática e telecomunicações, além de máquinas e equipamentos usados em várias indústrias. Nenhum deles é fabricado aqui no Brasil. Alguns dos setores contemplados são o automotivo e o farmacêutico. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto os atletas que disputaram os Jogos Mundiais Militares na Coreia do Sul. O Brasil ficou em segundo lugar no quadro de medalhas e subiu ao pódio 84 vezes. A modalidade é pouco conhecida, mas o Brasil garantiu a vitória. O tenente da Força Aérea, Frederico de Brito, voltou da Coreia do Sul com uma medalha de ouro e uma de prata no triátulo aeronáutico. É um esporte um tanto antigo, um esporte tradicional, criado em 1948, para justamente unir as habilidades dos pilotos. Então, é um esporte tradicionalmente militar e praticado por pilotos. Na vela, atletas profissionais. A sargento da Marinha, Renata Dechnop, participou pela segunda vez dos Jogos Mundiais Militares e ficou com medalha de prata esse ano. Nessa edição, mais uma vez eu pude participar. Dessa vez eu fui só na categoria Open, consegui trazer uma medalha de prata competindo contra os homens. Então, foi uma grande surpresa para mim, uma grande honra, uma super satisfação para mim poder voltar a competir, voltar a representar a Marinha e o Brasil e trazer medalha. E foi de André Rocha, para atleta da Polícia Militar, uma das medalhas mais comemoradas. A prata no arremesso de peso é inédita para o Brasil. Foi a primeira vez que o país enviou para atletas aos Jogos Mundiais Militares. Eu já venho treinando já faz dois anos e competindo dentro e fora do país, com bons resultados. André, Renata, Frederico e mais 39 atletas medalhistas dos Jogos Mundiais Militares foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff nesta terça-feira no Palácio do Planalto. A presidenta ressaltou o esforço e a dedicação de cada um e disse que o bom desempenho brasileiro é resultado do trabalho coletivo. Vocês conquistaram de forma justa e reconhecendo os adversários, respeitando os adversários. Então, o proverbial, o flair play, que o esporte desenvolve em cada um de nós. Assim, eu considero que além dessa vitória ser muito expressiva, ela mostra valores, ela evidencia valores que todos nós queremos incorporar. Não só na atividade esportiva, mas que essa atividade esportiva é um exemplo também para a vida em sociedade. Os atletas brasileiros alcançaram o segundo lugar nos Jogos Mundiais Militares. Foram 84 medalhas, 34 de ouro, 26 de prata e 24 de bronze. E o trabalho continua. A expectativa é que mais ou menos 100 deles representem o país nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Essa é uma competição muito importante para o país. Muito importante para todas as atividades esportivas. Principalmente quando nós somos o país sede, o ano que vem, da Olimpíada e da Paralimpíada. Em 2016, Rio 2016. Por quê? Porque os atletas que estão aqui, certamente nós poderemos vê-los com essas medalhas no peito o ano que vem. É uma preparação para a Olimpíada de 2000 e a Paralimpíada de 2016. O objetivo estabelecido hoje é dobrar, basicamente dobrar a participação que tivemos em Londres em 2012. Nós tivemos lá naquela época 57 atletas na delegação brasileira. Nós pretendemos ter no time Brasil entre 100 e 120 atletas, 123 até foi o número que tivemos nos Jogos Pan-Americanos em Toronto desse ano. Então, entre 100 e 120 atletas e buscamos também, em termos de medalha, duplicar a nossa participação. Nós tivemos quatro medalhas nos Jogos de 2012 e nós pretendemos ter entre oito e dez medalhas nos Jogos do Rio o ano que vem. Contribuindo para o Brasil ser o top ten, entre os dez primeiros do quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos. O assunto agora, Jogos Mundiais Indígenas. Além de ser um espaço de competição, Jogos Mundiais Indígenas, realizados em Palmas, Tocantins, também tem cultura e geração de renda. De lá ao vivo, a repórter Sumay Avilela tem mais informações. Sumay, uma boa noite para você. Olá, boa noite Aline, boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui na cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E hoje a gente vai deixar um pouco o esporte de lado para falar sobre cultura. Afinal de contas, o evento também serve para promover essa troca entre os povos tradicionais e também com o público. E aqui nos Jogos existem vários espaços para isso, também para gerar renda para os indígenas e divulgar o que eles produzem no dia a dia. Um desses espaços é a Feira Internacional de Arte e Artesanato Indígenas, promovida pelo SEBRAE. Aqui, 44 etnias, entre brasileiras e estrangeiras, estão vendendo uma diversidade de objetos produzidos por elas. Muitos adereços e roupas, também utensílios, esculturas e bolsas. E tem também apresentações culturais nesse espaço. Ontem, quem atraiu a curiosidade dos visitantes foi o povo indígena do Canadá, um grupo de dança formado em sua maioria pela nação CRI. E também a única representante da Rússia nos Jogos se juntou à apresentação. E tem também uma feira que está atraindo a curiosidade do pessoal que visita aqui os Jogos, que é a de Agricultura Tradicional Indígena. Vamos acompanhar. Tem mel, farinha, cacau, ervas, tapioca, biscoitos de vários formatos e sabores. Tem para todos os gostos na Feira Nacional de Agricultura Tradicional Indígena, um dos espaços dos Jogos Mundiais desses povos, em Palmas, Tocantins. 14 etnias apresentam seus produtos na estrutura organizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu estou gostando, assim, de tudo, assim, porque é legal conhecer coisas dos indígenas de outro país, assim. Eles são diferentes e eu gostei do biscoito docinho, assim. Conhecer mais a cultura dos povos indígenas, não só do nosso país, mas de outras partes do mundo também. Então é um momento ímpar para nós, principalmente moradores aqui da região, né? Todos os produtos que estão aqui na feira foram desenvolvidos seguindo técnicas tradicionais dos indígenas. Esse milho aqui, por exemplo, é uma semente crioula. Isso quer dizer que a planta não tem modificações genéticas e foi cultivada pelos ancestrais centenários, no caso dos povos Guarani e Caingang. Para profissionalizar a produção dessas comunidades, os indígenas recebem assistência técnica, financiada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Zico é da etnia Caingang e é formado em agronomia. Ele é um dos contratados para prestar o serviço a 855 famílias. Através do acompanhamento técnico, consegue também controlar, consegue plantar com qualidade e também depois acompanhamento, como por exemplo, evita perdas com controle de doenças também, que a gente faz um manejo integrado, não estraga o produto, colhido na época certa, condições de armazenagem. Quatro etnias extrativistas de castanha do Brasil, moradores do Mato Grosso, também vendiam seus produtos na feira. É um projeto, né, Santinela da Floresta, que hoje está sendo executado na comunidade. Aí, dentro desse projeto, foi feito o esbarracão para armazenar as castanhas. E a gente recebeu também os equipamentos de trabalho, o transporte, no caso, a vadeira, o trator, o veículo mesmo, para estar fazendo esse transporte, sendo que antes desse projeto a gente não tinha. E o projeto teve outro efeito na comunidade, o aumento da autoestima. Enquanto os maridos estão na floresta, fazendo o trabalho do extrativismo, da coleta, as mulheres estão na fábrica, fazendo o trabalho de beneficiamento e agregação de valor, e as crianças, os filhos deles, estão nas escolas, recebendo essa alimentação. Então, isso, assim, fecha um ciclo importantíssimo, né, de, primeiro, manter a cultura desses povos, né, manter essa tradição, né, manter as pessoas, promover uma melhoria na condição de vida das pessoas, né, um ganho, uma facilidade, né, para ter uma condição melhor de vida. E também, eles já declaram, né, um orgulho por fazer parte desse trabalho, né. Os produtores de Guaraná, da etnia Sateré Mauê, do Amazonas, também são atendidos pelo PAA, mas na modalidade formação de estoque. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, empresta de 250 mil a 300 mil reais para a Associação Indígena. Eles usam o dinheiro para comprar a matéria-prima dos fornecedores, também indígenas. Depois de um ano, o valor é devolvido para o governo com juros de 3%. A própria feira também tem origem em uma política pública. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, esta é a segunda edição do evento, que já abriu portas para os produtores. É uma grande oportunidade de que as pessoas conhecessem, não só a nossa sociedade, mas o mundo todo. O que deu oportunidade a vários dos expositores que estão aqui, né, de colocarem seus produtos, né, em feiras internacionais. Tanto a Feira Internacional de Arte e Artesanatos Indígena, promovida pelo SEBRAE, como a de Agricultura, continuam abertas ao público até o dia 31 de outubro, quando se encerram os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Voltamos ao estúdio com você, Aline. Ok, Sumay Vilela, ao vivo e direto de Palmas. Obrigada, Sumay, pelas informações. Começaram neste mês os testes de mais de uma estação de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco. Com essa estação em funcionamento, as águas do São Francisco vão avançar 36 quilômetros no eixo leste, em meio ao agreste pernambucano. As estações de bombeamento são responsáveis por elevar a água de um terreno mais baixo para um mais alto. O projeto de integração vai garantir a segurança hídrica a 12 milhões de habitantes em 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, apresentou hoje, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, os programas prioritários da pasta. Ele destacou o Plano Nacional de Educação, PNE, que traz diretrizes para serem executadas até 2024. Entre elas, a erradicação do analfabetismo e a melhoria da qualidade da educação no país. O PNE deve ser o eixo estruturante de todas as ações do MEC. A nossa bússola, o nosso rumo, é uma política de Estado com metas extremamente ambiciosas e nós precisamos discuti-las com profundidade. Nós precisamos ter grande compromisso com a qualidade da educação, apesar de termos ainda alguns desafios de acesso. Educação é acesso, permanência e qualidade. E esse tripé tem que andar junto. Dez projetos de tecnologia da informação vão ajudar o governo a desenvolver políticas públicas para a segurança pública. A meta é reduzir o número de homicídios no país. Usar os dados do Sistema de Informação de Mortalidade do SUS para analisar os casos de homicídio no país. Essa é a ideia do projeto Prever para Poder Prover. Dá para conferir informações de 1979 a 2012, de 30 formas diferentes, incluindo mapas, gráficos, tabelas e percentuais. Nessa visualização do mapa do Brasil, por exemplo, a cor do Nordeste sai do verde em 2000 para uma coloração mais quente em 2012. Isso mostra a escalada no número de casos de homicídio na região. Foi em função desse conhecimento, por exemplo, de que o álcool estava relacionado com o homicídio, que diversos municípios criaram as leis secas, fechando os bares nos finais de semana. Foi em função do conhecimento de que os homicídios no Brasil estavam ligados, em boa parte, às armas de fogo, que o governo federal fez, em 2003, o Estatuto do Desarmamento. Essa foi, aliás, uma das causas da queda de 70% dos homicídios em São Paulo. São Paulo, aliás, que contava com conta ainda com o Infocrim, que é justamente o que eu estou falando, uma ferramenta que permite a polícia saber exatamente em que local, em que horário, em que dia da semana o homicídio acontece. Dez projetos como esse, que usam tecnologia da informação na área de segurança pública, foram apresentados no primeiro laboratório de participação e inovação para redução de homicídios. A iniciativa do Ministério da Justiça selecionou projetos no Distrito Federal e nos estados de Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós tivemos 30 projetos inscritos, 10 deles selecionados por uma equipe e esses 10 vieram até que o Ministério, junto a profissionais da área de informática e da segurança pública, demonstraram a sua ferramenta e puderam ouvir desses profissionais, tanto da área da segurança quanto da informática, melhores condições para que essa ferramenta seja colocada à disposição da sociedade. Os projetos foram avaliados a partir de critérios como interesse público, usabilidade e transparência. Túlio diz que sugestões da sociedade civil podem ajudar a diminuir o número de casos de mortes violentas. O que é interessante nesse projeto do Ministério da Justiça é que eles procuraram identificar iniciativas da sociedade civil, da comunidade, preferencialmente usando dados públicos e software livre. Então, você vê tudo que está sendo mostrado aqui, está rodando na nuvem, o blog onde a página está alojado no blogger, o software de visualização de dados é o tablô, eu estou usando uma versão pública e gratuita dele, o Microsoft Azure, que roda por trás também, é uma versão gratuita do software que eu estou usando. Então, tudo está rodando na nuvem e é tudo gratuito. Criado há seis meses pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, em parceria com institutos privados, o projeto Parto Adequado já aumentou em 7,4% o número de partos normais nos 42 hospitais participantes. Em setembro deste ano, quase 30% dos partos foram normais. Entre as medidas adotadas pelas unidades médicas, está a adequação de recursos humanos com equipes multiprofissionais e revisão das práticas de atendimento a gestantes e bebês. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço terá um orçamento de R$ 83 bilhões para o próximo ano. O valor foi anunciado agora há pouco. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina, uma boa noite para você. Olá, boa noite. Aline, o anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, logo após a reunião com o Conselho Curador do FGTS. Segundo o ministro, o FGTS vai ter um orçamento de R$ 83 bilhões no ano que vem. Esses recursos serão investidos em infraestrutura, habitação e saneamento. São grandes investimentos que vão ajudar e muito ao crescimento econômico do país. Geração, vão assegurar a geração de 3,8 milhões de empregos e habitação para mais de 500 mil famílias. Este é o dado importante, R$ 83 bilhões nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura. O Conselho também aprovou hoje o orçamento do FGTS para os próximos quatro anos. Serão R$ 302 bilhões. Quem também falou com a imprensa foi o secretário-executivo do Ministério, Elton Zacarias. Ele explicou as novas regras, as regras da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida, que vai ter novos limites de financiamento e também uma faixa intermediária de renda. Segundo o secretário, essas mudanças devem ser implementadas até o fim do ano. Aline. Tá ok, Carolina Becker. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti